Mareta, Mareta, Mareta Mareta, Mareta, Mareta Sim! E o que é que lhe vais dizer? Eu vou dizer que eu queria... Eu queria ser... Eu queria ser... Eu queria ter um golfinho! É um golfinho que tu vais pegar com este local? Sim! Por que onde é que vais pegar o golfinho? Nada! Vê-lo da banheira? Não! 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 Mas ele não é muito grande, está tudo dentro de casa! Ai eu to brincando e puxando! R$%&! 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 Sim, sim. E também o Pai Natal dá coisas aos pobrezinhos, que não têm nada. Isso é muito importante, não é? É claro, para eles o Natal é às perendas, às brinquedos, às festas, muitas vezes esquecem-se desses valores que nós também, por vezes, inconscientemente, também não os transmitimos regularmente, mas é claro que está sempre presente, e pensamos que eles, no fundo, têm presente a ideia da solidariedade, porque cada vez mais nós vivemos com um homem que é necessário a solidariedade. Há muito egoísmo, há muito consumismo, há um conjunto de fatores que levam-nos muitas vezes a dizer para a pasta, temos que fazer algo para melhorar a escolha.